Agora um momento também muito especial. A gente recebe ela, que é uma cantora maravilhosa, começou a carreira com 12 anos, é solista há 8 anos no Natal Luz de Gramado. Eu sou apaixonada por esse evento, é um espetáculo que nenhum brasileiro deveria perder. É incrível. E nesse ano, gente, as cores natalinas ganharam muito mais ainda essa cidade da Serra Gaúcha. Então, do dia 24 de outubro até o dia 12 de janeiro, com o tema Aqui a Magia é Real, a gente tem o Natal Luz em Gramado. E é o maior evento natalino da América Latina. E eu vou te falar que é um dos maiores do mundo. O Natal Luz 2019 tem muitas atrações. Então, assim, você vai ter os desfiles natalinos, o show iluminado no lago. É um espetáculo maravilhoso. Tem espetáculo no bosque de mistérios e magia. O evento chega à sua 34ª edição. Olha lá, 34 anos de sucesso. E a cada ano, ganha mais brilho e encanto. É realmente imperdível, tá? E para trazer um pouco desse encanto aqui e te preparar para já comprar a sua passagem, já reservar o seu hotel, já comprar o seu pacote e ir para Gramado, porque posso falar de coração, vá, não deixe de ir. Eu falo isso para todo mundo. Eu estarei lá, inclusive, nesse final de semana do dia 24, uma abertura do Natal Luz de Gramado e quero você lá. E ela vai trazer aqui um pouco desse encanto a cantora Kendi Beloto. Kendi Beloto. Kendi Beloto. Amém. 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 É um presente divino para mim. É um desafio interpretar a Maria que nossa, eu fico imaginando que você deve estar aprendendo muito também com toda essa história e de sentir-se na pele. Si Nabi. Eu conversei com algumas amigas que são atrizes também que já interpretaram. Nós nunca seremos as mesmas mulheres após interpretarmos Maria, Mãe de Jesus. Eu acredito nisso, eu acredito. E você canta lá, você canta Ave Maria no espetáculo? Canto, canto Ave Maria também. Ah, e a gente quer ouvir. Tá. Não é abuso? Não, capaz. Vou pedir então. Mas antes da Candy Beloto cantar o Ave Maria, eu quero muito te convidar mais uma vez. E eu pedi pra Candy vir agora, com um pouco de antecedência, porque eu quero que você se programe. O Natal Luz começa agora no dia 24 de outubro. Estarei lá, mas ele vai até o comecinho de janeiro, não é isso? Até dia 12 de janeiro. Até dia 12 de janeiro. Então, sabe, se organiza. Ai, Cláudia, não viaja sozinha. Conversa com alguém, com amiga. As empresas, as companhias aéreas, as agências de viagem já têm pacotes. Então vá, porque é lindo demais. A gente tem um teaserzinho pra mostrar? Só pra você ficar com água na boca. Se você nunca viu o Canal Tau Luz, vamos colocar lá, quero acompanhar essas imagens. Pode soltar. O maior evento natalino do mundo te convida a viver momentos únicos. De magia, amor, união, fé. No Natal Luz de Gramado, o que realmente importa é a celebração em família. E acreditar que a magia do Natal transforma adultos e crianças. E desperta o melhor de cada um. Natal Luz de Gramado. De 24 de outubro de 2019 a 12 de janeiro de 2020. Aqui, a magia é real. Candy, antes de você cantar o Ave Maria, que é imperdível, já vai se preparando aí, chama a família toda pra assistir. Me fala um pouquinho do espetáculo desse ano, porque eu já estive duas vezes lá em de Gramado, pro Natal Luz, mas vai mudando, né? Vocês vão fazendo novos espetáculos. Sim. Nós temos vários espetáculos. A gente fala que 70% do Natal Luz é gratuito. E 30% não, que são os três principais espetáculos, que é o Grande Desfile de Natal, o Illumination e a Lenda do Bosque de Natal. A Lenda do Bosque de Natal, ele é um musical, é uma aldeia de pinheiros e os aldeões recebem uma carta do Papai Noel. O Papai Noel some, gira todo um mistério, assim, a gente não sabe o final da história, quem quiser saber o final da história tem que ir lá. Tem que ir lá, né? Mas é muito legal, os figurinos estão belíssimos da Lenda do Bosque. O que a gente tá vendo de imagem é do desfile? Não, é a... Agora é o musical, né? Sim, é o musical que mudou agora esse ano pra Lenda do Bosque de Natal. Como é que é o desfile? O Grande Desfile, a gente inicia com o prólogo, né? Quando o Arcanjo Gabriel anuncia pra Maria que ela vai gerar Jesus e, né, enfim, todo esse processo. E onde acontece o Grande Desfile? Na Expo Gramado, que é onde acontece também a Lenda do Bosque de Natal. Tá. O Grande Desfile é todas as quintas e domingos, às 21 horas. E a Lenda do Bosque, todas as terças e sextas, às 21 horas. Ah, então você que tá se preparando pra ir, não perca, já deixa aí programado que seu pacote tem que incluir ou quinta ou domingo. Sim. Porque esses espetáculos são impedíveis, com certeza. E também nós temos o Illumination, que é um espetáculo a céu aberto, com cantores líricos. É um lago, eles cantam em cima da água. É lindo, é belíssimo. Você faz Illumination também? Não, esse ano não. Que é lindo também, né? Sim, é belíssimo. Tem bailarinos, tem... E a narração do espetáculo, no início, que conta, né? O Alto de Natal é feito pelo Cid Moreira. Com aquela voz maravilhosa. É, com aquela voz. Então já vai levando o público pra aquele sentimento, né? Pro verdadeiro sentido no Natal, que é Jesus, né? Perfeito. Agora a gente vai te ouvir cantando. Ó, aqui tem... E aí a gente... Deixa eu ver. O batonzinho tá linda. Pode ir lá, que a gente tá querendo te ouvir e te curtir. Candy Beloto, com Ave Maria. Prepara o lencinho, que agora dá vontade de chorar. A gente vai te ouvir e te ouvir e te ouvir e te ouvir. A gente vai te ouvir e te ouvir e te ouvir e te ouvir. Ave, ave dominus, nominus tecum. a gente vai te ouvir e te ouvir e te ouvir e te ouvir e te ouvir aima. Amo é velhete, fruito zentres, ventres... Amém. 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 Siga e curta no Instagram e no Face, Natal Luz Oficial. E inscreva-se no canal também, que é Natal Luz de Gramado. Eu amei te receber, tenho certeza que o público também. E a gente vai se encontrar lá, no dia 24, eu tô lá, tá bom? Tá bom. Pra gente terminar com chave de ouro, desejo pra você uma tarde maravilhosa, que Deus te abençoe da cabeça aos pés. E vamos de música! Beijo grande, gente! Até amanhã! Candy, vai lá, é sua música! Nessun dorma, Nessun dorma. Tua morria principessa, Nella tua freda stanza, Corre, as estrelas, que tremem no amor e desfeira. Amém. Amém. Amém.